Juro que te amo, juro que te quero, juro que te amo, tu vas a sentir, vamos ver o meu olhar, desde que te vi, o meu verbo mais. Bom dia, as viagens encontram-se no valor, as duas do curso, no valor de 500 euros cada uma. As viagens da Santa e da KPLM, estas encontram-se no valor de 200 euros. Ora, você se bem interessado, venha aqui junto a mim, ofereça dinheiro, nós vamos entregar mais logo à noite. Juro que te amo, juro que te amo, juro que te amo, juro que te amo, tu vas a sentir, vamos ver o meu olhar, desde que te soque, mais só deixo de me amar, no choro que te amo. Juro 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 que te amo. Está ali para a ponta, chega-se aqui para a ponta, vem cá, chega-se aqui para a ponta. A ponta, chega-se aqui para a ponta. A ponta, chega-se aqui. A ponta, chega-se aqui para a ponta. A ponta, chega-se aqui para a ponta. A ponta, chega-se aqui para a ponta. A ponta, chega-se aqui. A ponta, chega-se aqui para a ponta. A ponta, chega-se aqui para a ponta. A ponta, chega-se aqui para a ponta, chega-se aqui para a ponta. Portanto, ainda estas últimas terminaram às três, menos um quarto da madrugada. A maior parte do nosso pessoal, enfim, verificou exatamente todo esse movimento até a essa hora, três horas da madrugada. Portanto, eu convido-se aqui para a ponta, agora, 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 com o aspecto até mais apreciável, que está parcialmente remodelada. Portanto, agradecemos, agradecemos a uma visita vossa. Quem conhece, fica a ver uma nova realidade. Quem não conhece, fica exatamente a conhecer o que é a casa do Conselho de Itália Nova.